Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Te agir de volta! Quanto tempo que eu não apareci aqui nos vídeos, não é? Mas voltei e agora a gente vai fazer nossa aulinha toda semana e vai ser bem legal! Hoje eu trouxe uma aula que é um desafio. Eu quero ver aí se você vai acertar todas as músicas que eu vou falar aqui. Você lembra das músicas que a gente canta na escola? Pois é, eu trouxe hoje uma caixa musical. Olha que linda a nossa caixa musical! Sim, é uma caixa mágica! Quando a tia Gil colocar a mãozinha dentro dela, eu vou tirar algumas fichas. E nessas fichas podem ter animais, objetos... E a gente vai ter que se lembrar de músicas que tenham esses animais ou objetos que vão aparecer na nossa caixa musical. Tá preparado aí? Pode chamar mamãe, papai, pra brincar junto com você e vamos ver quem acerta mais músicas. Certo? Então vou lá, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau lá? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Acertou a música da Borboletinha? Sim? Ah, vamos para o outro desafio. Vou sacudir minha caixa musical. O que será que vai sair daqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha o que é isso! Fala para a Tia Gê, que bichinho é esse? O sapo. Ah, já lembrou de uma música, não já? Que música que a gente canta que fala do sapo? Tem várias, mas eu vou cantar essa daqui, ó. O sapo não lavou o pé, foi essa? Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulete, a gente. Olha o nosso sapinho lindo. Dá tchau para o sapinho. Vamos para o próximo? Sacode a caixa musical. O que será que vai sair daqui? Atenção, 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 atenção. Não é um bichinho, mas é uma casinha. Que música que a gente canta que fala da casinha. Hein? Hein? Vamos pensar, vamos pensar. Lembrei! Vê se você lembra dessa? Fui morar numa casinha infestada de pupim-pim-pim. Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa. Olhou para mim, olhou para mim e fez assim. É, lembrou da música da casinha. Que legal! Olha bem de perto nossa casinha linda. Sim! Vamos para mais um? Sacode a caixa musical. Sacode a caixa musical. Vamos ver o que vai sair daqui. Que que é isso, gente? Um peixinho lindo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Ai, que lindo nosso peixinho. Adorei! Vamos para a última música de hoje. Última música da nossa caixa musical. O que que vai sair daqui? Que bicho é esse, gente? É o quê? É o quê? É o quê? Uma baleia. Ah, lembraram, não é? Qual é a música da baleia que a gente canta aqui? Quero ouvir? A baleia, a baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Te buchuá, te buchuá. Que legal! Poxa, eu amei trazer minha caixa musical. Agora me conta. Acertaram as músicas? Lembraram de outras músicas? Muito bem! Pode fazer essa brincadeira aí na sua casa, tá bom? E qualquer dia eu trago minha caixa de volta, porque tem outras fichas aqui. Por hoje, a gente fica com essas músicas. Manda o beijo da Tia Gi. O tchau da Tia Gi. Que saudade que eu estava de vocês. Um beijinho e até semana que vem! Tchau!